Toque 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 Marcelinho Pá, pá, pá O povo está gritando e a chuva está caindo, chuá, chuá Dentro da arca canta o passarinho, canta o passarinho que do céu surgiu É piu, 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 piu Entram um pato e uma pata, entram um gato e uma gata Entram um galo e uma galinha carijó E o gabrito comidão trouxe a gabrita pela mão Porque na arca era o lugar de salvação Porque na arca era o lugar de salvação Toque 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 Marcelinho Pá, pá, pá Noé consumiu a arca, mas o povo não quis entrar Toque, toque, toque Marcelinho Pá, pá, pá O povo está gritando e a chuva está caindo, chuá, chuá Dentro da arca canta o passarinho, canta o passarinho que do céu surgiu É piu, piu, piu É piu, piu, piu É piu, 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 piu É piu, piu, piu É piu, piu, piu É piu, 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 piu Lá dentro o pato fez fofa, também o gato fez miau Os passarinhos cantavam sem parar E o gabrito comidão acorda todos com pé Pois estão saltos com a família de Noé Pois estão saltos com a família de Noé Toque, toque, toque Marcelinho Pá, pá, pá Noé construiu a arca, mas o povo não quis entrar Toque, toque, toque Marcelinho Pá, pá, pá O povo está gritando e a chuva está indo, chuá, chuá Dentro da arca canta o passarinho, canta o passarinho que do céu surgiu É piu, piu, piu Lá dentro o pato fez fofa, também o gato fez miau Os passarinhos cantavam sem parar E o gabrito comidão acorda todos com pé Pois estão saltos com a família de Noé Pois estão saltos com a família de Noé Premio e Noé Música 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 Toque, 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 martelinho, pá, pá, pá Noé construiu a arca, mas o povo não quis entrar Toque, 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 martelinho, pá, pá, pá O povo estava gritando e a chuva está rindo, chuva, chuva Música 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 Por isso gostamos da família de Noé Música 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 Música